Uma honra muito grande para nós do CNS estar participando do lançamento do vídeo. E eu quando vi isso, o começo disso não houve a participação do CNS, nós somos muito sinceros em dizer isso, foi uma luta das comunidades, como bem disse os meninos. E quando eu fui no médio Solimões, inclusive na Rezex do Baixo Juruá, me chamaram para fazer uma palestra. Deram essa doidiça no meio de um encontro desse. O doido desse Léo que esteve aqui e a esposa dele, muita gente boa. E aí eu fui, que eu vi a grandeza da coisa, eu disse, não, isso não pode ficar só aqui na mão de vocês, isso é grande demais. E foi bastante interessante, porque nós estávamos, e um jovem descreveu ali muito bem, a participação da juventude no processo de deliberação da unidade de conservação, e do seu processo de organização era muito pequena, quase não existia. E a gente preocupado, porque o pessoal velho, da velha guarda, viu o Vicente, já estava ficando meio cansado. E aí não tem mais tanta força de lutar. E com a diferença, nós, eu dizia agora na conversa, nós tornamos liderança por uma questão de sobrevivência. Ou a gente era liderança, Beto, ou os caras nos engoliram. Só tinha duas chances para nós, só duas opções. E nós opinamos por ser liderança. Se empoderar e não deixar ser engolido. No mínimo, abrir os braços na hora de passar na boca do moleque, para não descer de maneira nenhuma. Mas sem nenhuma formação, sem nenhuma coisa mais construída. Foi simplesmente por uma questão de defesa, de sobrevivência, nossa e dos nossos territórios, dos nossos ideais. E hoje a gente vê nesse jovem, tudo com nível de escolaridade, altamente construído, claro, com muito esforço, a qualidade da educação ainda questionável, não é direcionada a esse público, é formando um público para sair dos seus habitats naturais e para outro lugar, mas é formação. E eu dizia também agora que para mim o mundo anda em cima de três poderes. É o poder econômico, o poder do conhecimento e o poder religioso. E legal que nós podemos ter dois desse, que é o do conhecimento, e eu acho que o trabalho de fortalecimento da juventude faz isso, é o poder do conhecimento, e o poder da fé, de ter fé também, e só fica o poder da grana. E quem sabe a gente convença esse caboclo de também, Carlinho, botar um pouquinho da grana dele para nós, e aí a gente começar a fazer uma gestão verdadeiramente dita. E o jovem traz isso, esse conhecimento muito mais acumulado, Léo, tanto pela formação que eles receberam, quanto pelo nível de escolaridade que eles têm, quer dizer, estou dizendo isso para resumir, lideranças com muito mais qualidade do que o que nós fomos no dia a dia. Para reivindicar, para propor, para escrever, para falar do que a gente faz. E isso é um crescimento que é para o nosso bem. Isso é uma coisa que não é para o ICMBio, não é para o governo brasileiro, é para nossas comunidades. Essa que é a grande diferença. Tudo que a gente viu aqui vai fazer o bem é para a comunidade. O fator principal é a comunidade. É claro que vai todo mundo na cadeia vai ser contemplado, mas o ganho maior é para a verdadeira comunidade. Isso é um projeto diferencial, que às vezes, nem todos os projetos, o ganho maior é para a ponta, é para o verdadeiro necessitado daquela política ou daquela ação. E o jovem tem isso. Ele é quem vai ter a essência da coisa. O resto vai ser influenciado pela que a juventude vai conseguir fazer com isso. Então, a gente se entusiasma muito com isso. E a nossa anseia é que isso se torne, Vicentinho, se torne uma política pública dentro do nosso governo, dentro do ICMBio, como um sentido até de uma gestão muito mais eficiente da nossa unidade para o futuro. Como bem disse, você pode ser feito por esses próprios jovens que foram capacitados e orientados de como fazer uma boa gestão. Então, agradeço muito e queria que a Edo também, que a nossa juventude aqui também falasse, mas está muito cansada. Obrigado a todos. E vamos começar a colaborar com essa turma. Obrigada, Manuel.